O Número 1 está neto O Número 1 está neto O Número 1 está neto O Número 2 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 está neto Eu também vi a roupa um pouco no teu bolso Olha o meu esforço, eu gasto tudo do meu esforço Ouro no pescoço, dando ouro no desfaço Ouro no pulso, o braço quase caiu Já não sei o que eu faço com esse corpo Não faço coro, ouro, dinheiro, ouro Não faço coro, ouro Hoje é minha vida tá subindo o posto, são eledistas De todos os produções, o blogger das novidades. Outra, me vi, pôr a roupa um pouco no teu bolso, ouro eu me esforço, eu gasto duro do meu esforço, ouro no pescoço, dando ouro no desfaço. Ouro no pulso, o braço quase caiu, eu já não sei o que eu faço com esse corpo, eu não faço com ouro, ouro, dinheiro, ouro. Eu sou fãs me aqui, eu sou uma fãs me chivea com essa meridia Aia, 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 aia